Como baixar, configurar e usar o WhatsApp no computador É isso que você confere depois da vinheta E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje quero trazer uma dica para quem quer utilizar o WhatsApp no computador Nesse vídeo você vai aprender a baixar a versão oficial do WhatsApp para o seu PC e configurá-la para utilizar a partir do seu computador ou notebook O passo a passo é bem simples e você confere a partir de agora Na primeira etapa você vai abrir a página oficial do WhatsApp que eu vou deixar o link na descrição do vídeo Aqui você vem até o menu Download E aqui você vai baixar a versão para Mac ou para Windows Como eu tenho Windows, ele já reconhece aqui e já mostra aqui o botão para baixar essa versão para o nosso computador Se você quiser, você também pode baixar direto da loja da Microsoft É só clicar nesse botão abaixo No caso eu vou fazer o download do instalador Então eu clico nessa opção E então é só aguardar que seja feito o download do instalador do WhatsApp Que pesa cerca de 150 MB Como é possível ver, ele já foi baixado Agora é só clicar em cima dele e executá-lo Vamos aguardar Veja então que é só executar e ele já abre na tela do seu computador Sem que seja preciso fazer outras configurações Agora pessoal, você vai precisar conectar com o seu celular Antes de mais nada, você pode aqui marcar se você quer manter esse dispositivo sempre conectado na sua conta do WhatsApp Se você não quiser, você já desmarca essa opção aqui E com isso você será desconectado automaticamente após um período No meu caso, vou deixar essa opção marcada E agora vamos partir para o celular Nele você vai abrir o WhatsApp Após isso, vai clicar aqui nos três pontinhos E então vai vir até a terceira opção do menu Chamada aparelhos conectados Após isso, você vai clicar aqui para conectar um aparelho E agora você vai escanear o QR Code que aparece lá na tela do seu computador Dentro do aplicativo que nós baixamos do WhatsApp Após isso, é só aguardar fazer o login E após isso, veja só que no seu celular Ele já mostra que foi conectado a um novo dispositivo No caso aqui, o Windows E já está pronto Veja só que o WhatsApp já carrega no nosso computador E aqui você já tem os chats com os contatos para poder conversar E para iniciar uma conversa com alguém da sua lista de contatos Basta você clicar nessa opção aqui E escrever aqui o nome do contato Depois é só clicar em cima e iniciar a conversa Por aqui também você pode acessar os status Basta você clicar nessa opção aqui E ele já mostra aqui para você A lista com os status publicados pelos seus contatos do WhatsApp Para concluir, também é possível ativar o tema escuro nessa versão Basta clicar nos três pontinhos Depois vira até configurações E aqui você vem na opção tema E então você pode definir aqui o tema escuro Clica em ok Veja que em seu WhatsApp você já tem uma nova interface Com o tema escuro aplicado Então eu queria trazer para vocês todo o passo a passo De como baixar, configurar e usar o WhatsApp no seu computador Espero que você tenha gostado Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo Se não for inscrito, se inscreva E ativa o sino das notificações E se não for pedir demais Segue a gente no Instagram É só buscar por OTT Tutors Ou então escanear o QR Code da tela E não precisa sair do canal não Tem muitos outros conteúdos aí te esperando É só você clicar em um deles agora no vídeo Valeu, até a próxima Muito obrigado Tchau, tchau